A CIDADE NO BRASIL Lembra lá no BBB que você falou que curte ser voyeur? Né? Explica pra galera que tá te assistindo o que é voyeur. Voyeur é aquele que observa, que gosta de ver o negócio pegando fogo ali. E você fica ali, olhando, admirando. Você se anima com a situação, entendeu? Você vê, você não... Claro, na maioria das vezes, se você tá vendo, dá uma vontade de participar. Mas ver é bom. Você não gosta de ver? Nunca vi, não tenho essas curiosidades, não. Não, por quê? Eu sou antiga. Ah, Jojo. Por Deus, eu sou antiga. Você nunca viu? Não. Nada? Eu sou velha, tô falando pra você. Eu sou velha mesmo. E você, Carol? Gosta de voyeur? Gosta de ser vista. Não tenho muita tesão em ver, não, mas eu gosto de ser vista. Eu também gosto de ser vista também. É, me excita ser vista. Gente, eu sou alienígena, não é igual? É gostoso, é gostoso. O jogo da observação, você entender ali a hora que o negócio tá pegando fogo. É, é excitante. Você é cookie code? O que que é isso? Isso eu não sei. Que é seu marido transando com outra pessoa e você observando. Eu gosto de pensar nessa possibilidade. No Brasil, cada vez mais, tem mais casais cujo marido, ou outro marido, ou esposa. É, é cookie code. Você tá no meu morango ali? Quem, 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 quem? Não, mas... Quem, quem, quem? É, deu até uma gagueira. Ah, bom, deixa eu te falar. Mas cookie code é só para maridos, essa categoria. Só para os homens, com os maridos e ou suas esposas. Não é você que compartilha seu marido, é ele que te compartilha com outro homem, e que tem tesão em ver você transar com outro homem. Ah, isso, meu amor. Não tem problema. Isso nunca vai acontecer. Hum, nunca diga nunca, hein. O que? Não, meu marido, meu marido é igual a mim, antigo, graças a Deus. Amigo, eu não tenho curiosidade nenhuma nessas coisas. Eu sou problemática, maluca, entendeu? Olha... Eu sou problemática, maluca, e faço assim, e aproveito a vida, ué. Não, não, querido. E aí... Não, nem... Tá gaguejando. Ó, deixa eu te explicar o negócio. Mermel, você até busca essas coisas. Existe uma coisa... Existe uma coisa... Nada contra quem faça, cada um faz o que quer, mas... É, não, também acho. Mas é que existe uma coisa que se chama desejo. E o desejo, ele não tá ligado só ao que acontece dentro do relacionamento. Tipo, você ama o seu marido, você tem tesão no seu marido e tal. Mas você também pode ter tesão em outras pessoas. O tesão extrapola os contratos. O tesão não tem a ver com o acordo do casamento. Tem a ver com vontades que vão além dos acordos. E aí, os relacionamentos podem ou ser abertos, tipo, de você fazer junto ou não. Depende do acordo. Se você acordar com o seu marido que não vai pegar ninguém, eu também não vou pegar ninguém. Eu não quero ver você fazendo nada com ninguém. E se eu também não quero que você beija eu fazendo nada com ninguém, esse é o acordo. Mas eu acho que diálogo e vontades tem que sempre existir. É, eu nunca tive esses pensamentos. Nem quando eu era solteira eu nunca fui de... Tipo assim, tem uma resenha, o pessoal cada um ia... Caçava até o rumo e ia fazer essas coisas. Mas nunca assim, troca-troca, essas coisas, eu nunca fui. Eu sou efeito refrigerante. Entendeu? Eu tenho gás, mas na hora que... Quem me viu metiu. Se mexe demais, perde o gosto. Eu boto fogo no parquinho, mas quando vai ver, eu já tô em casa. Entendi. É, eu não sou, não sou. Eu gosto do parquinho pegando fogo. Não, eu acho bacana as pessoas falar assim, eu me surpreendo porque... Eu vejo e falo, gente, realmente eu sou alienígena real, assim. Eu sou aquela pessoa assim, eu e você, você e eu e... Mas eu, mas... Mas pra ficar bem claro aqui, eu não tenho um relacionamento aberto. A gente brinca junto. Não, sim. É, porque são várias modalidades também. Tem vários acordos, né? Tem muitos acordos, Jojo. Por exemplo, você pode ser poligâmico e acordado. Ou seja, você só pode ficar com X pessoas. Você não pode sair na rua e ficar com qualquer um. É, não. Também não é bagunça. Então tem casais que se organizam, não. Quer dizer, não é que não é bagunça. Pode ser bagunça se você quiser que seja bagunça, entendeu? Exatamente. No meu caso, é... Acordado. Acordado. Você acha que tem muita gente que tem vergonha de falar sobre os seus desejos? Opa! A maioria das pessoas. A grande maioria. Inclusive, você se sente alienígena sei lá em qual episódio desse programa, porque você tá ouvindo as pessoas falarem de coisas que, em geral, não são faladas. Por isso, a essa altura, você diz, eu acho que eu sou alienígena. Eu sou alienígena.